Olá amigos do YouTube, bom assim para vocês mais um vídeo de Need for Speed No Limits e como vocês podem ver eu estou gravando com câmera novamente é porque o aplicativo Airshow que eu estava utilizando para gravar a tela, ele afeta muito o desempenho do Need for Speed No Limits então fica melhor gravando aqui para vocês com câmera, beleza? Bom, vamos direto ao assunto do vídeo que são as provas de tunagem, que é um tipo de corrida, evento que a gente recebeu aí nas últimas semanas em uma atualização do jogo, fica aqui em cima do mapa, como vocês puderam ver que eu abri aqui agora e cada dia da semana você tem um tipo de material que você vai ganhar aí para melhorar o seu veículo isso ajuda muito galera, pois como vocês sabem, principalmente quem joga o game é difícil às vezes você conseguir materiais raros ou, sabe, materiais que você está precisando para melhorar o seu veículo e conseguir progredir no modo história, ou você realmente só melhorar o seu veículo Bom, vocês podem ver que na segunda-feira você ganha materiais para o motor, sexta-feira materiais para o turbo quarta-feira para a transmissão, quinta que é quando eu estou gravando para vocês é as rodas sexta-feira ECU, sábado nitro e domingo grana cara, domingo é muito bom você jogar esses eventos, pois além de você ganhar grana, você ganha pontos de visual você ganha uma quantidade muito bacana, olha só, se você fizer o comum, que aqui é facinho de ganhar, tá você ganha 15 mil de dinheiro e 2.500 de ponto de visual cara, 2.500 de ponto de visual é muito difícil você ganhar só que tem uma limitação, é claro quando você vai entrar aqui, olha só, eu vou entrar aqui na prova de tunagem de quinta-feira você tem que ter o veículo para ganhar determinado item lembra que quando você abre aquelas caixinhas tem os itens comuns, incomum, raro, épico e lendário aqui basta você ter o veículo daquela categoria aqui, por exemplo se eu quero um item comum, eu preciso nesse caso ter um Fiesta ST se eu quero um item incomum que já é mais difícil de ganhar nas caixinhas eu tenho que ter a BMW, olha só, tenho ela aqui já só que ela não está tão melhorada, então fica difícil essa corrida se você quer um item raro, no caso parece ser um Supra que você tem que ter, o épico aqui nesse caso é um Porsche e lá no lendário, que é muito difícil de você ganhar é só você ter um Dodge Viper que daí é só você correr, você gasta uma fichinha essa é a limitação que você tem nesse evento você tem duas fichinhas por dia para você gastar então você tem que gastar com sabedoria ou você pode estar comprando esse passe de acesso total que se eu não me engano você fica o dia inteiro podendo repetir quantas vezes você quiser alguma coisa assim então se você puder, compra isso aqui ou você ganha também, tá? a primeira vez que você entra no jogo e já tiver esse evento você vai ganhar esse passe de acesso total mas eu recomendo você ativar ele só num dia que você puder jogar bastante vamos fazer aqui um comum para a gente ganhar itens comuns e já dá para você saber o que você vai ganhar dá para ver aqui, ó, recompensas você já viu a fotinho dos dois itens vamos gastar uma fichinha aqui vamos correr de Ford Fiesta para vocês estarem vendo aqui a corrida e como eu estava falando para vocês eu vou gravar direto aqui com câmera, tá galera? pois gravar direto da tela estava afetando muito o desempenho do jogo não é todo jogo que o aplicativo lá de gravar a tela afeta o desempenho tem alguns jogos que mesmo com gráfico bom o jogo roda de boa mas no caso do Need eu não sei porque o jogo é um pouquinho mais pesado do que o normal ele acaba perdendo bastante desempenho então o jogo ficaria meio lento nas gravações então não precisa estar gravando da tela sendo que vai o jogo ficar lento, né? acho que ficaria pior e gravar com câmera aqui não fica ruim não também a única coisa é que fica aparecendo um pouquinho nas bordas mas também é bacana vocês verem o que eu estou fazendo como que eu realmente estou jogando, né? mas eu tento focar bem aqui na tela e tal só tento não mexer muito o smartphone quando eu estou jogando tento caprichar aqui nas gravações para ficar o melhor possível aqui para vocês a melhor qualidade que der, né? aqui é um evento de nitro, eu acho, né? mas como vocês podem ver tem essas faixinhas de nitro aí no chão vocês podem ver que meu Ford Fiesta não melhorei eu estou guardando muito meus pontos de visuais pois eu vou fazer um vídeo para vocês podem ficar calmos aí eu vou ainda fazer um vídeo tunando um veículo, tá? personalizando o visual aí só que eu quero juntar muito ponto de visual para eu poder melhorar aí da maneira que eu quiser comprar os melhores itens fazer um visual realmente show de bola bem personalizado um veículo aí que eu escolhi mas vai ser dentro de algumas semanas aí eu devo fazer um vídeo assim para vocês, tá? então fiquem ligados aí no canal se você está vendo esse vídeo aqui e ainda não é inscrito se inscreve aí para não perder os próximos vídeos já aproveita e deixa o seu gostei no vídeo vai agora embaixo do vídeo e clica no joinha pois aí eu vou saber que vocês querem mais Need for Speed no Limits com frequência aqui no canal vamos lá, não é difícil de ganhar tanto que até apareceu que a dificuldade lá era fácil, né? para você ganhar um item comum não é nada difícil mas também não vale tanto a pena porque um item comum você pode estar ganhando aí numa caixinha normal a não ser que você saiba que aquele item que você vai ganhar que você viu na fotinho lá seja alguma coisa que você está precisando olha só, ganhei aí o kit de conversão de pneus e uma banda de rolagem que era realmente o que estava já descrito e mostrando lá como ia ser a recompensa deste evento, né? vamos agora aqui no incomum olha só primeiro, deixa eu só pegar a recompensa aqui que eu ganhei dos desafios diários vamos no incomum agora é meio carinho também o combustível vocês viram ali que é 3 galõezinhos de combustível que gasta, mas vale a pena você recupera depois ali sabe, você tem o dia inteiro para estar jogando este evento nossa cara, eu quero logo ter uma Ferrari dessa mas deve ser muito difícil desbloquear porque deve ser só aqueles diagramas lendários olha um bugzinho ali que vocês viram na roda mas vamos lá agora com a BMW essa BMW eu tenho que melhorar ela ainda, cara eu gosto muito dessa M3 eu acho ela muito bonita todo modelo de M3 eu acho muito bonito desde as antigas até as mais novas vamos que vamos, olha só temos que passar esses aqui vocês podem ver que isso aqui já não vai mais ser tão fácil que no anterior já comecei um pouquinho para trás mas se você caprichar e tiver um pouquinho de habilidade você acaba ganhando daí só o que falta é não ganhar porque é o costume de quando você fala num vídeo que você achar fácil em determinado evento aí você não ganha será que eu não vou ganhar? nossa, eu não acredito vamos lá, vamos pegar um drift aqui fazer um nitrozinho caramba, 65% o problema desse jogo aqui é que é difícil você virar o jogo para você porque as corridas são muito curtas, né? e caraca, loucarinha lá na frente eu vou perder, galera eu não acredito, eu não acredito não, eu perdi mas beleza, né? fracasso eu não acredito ó, foi só falar para vocês que era facinho mas beleza o que valeu aí foi a intenção de mostrar para vocês esses eventos de turnagem e dá para eu repetir? ah, olha só essa eu não sabia você paga para entrar no evento aquelas fichas mas você pode repetir? beleza nossa, então vamos se redimir já estava ficando triste aqui achando que não dava olha só uma coisa que eu descobri agora aqui com vocês para repetir você não precisa pagar mais fichas é só você gastar o combustível mas é claro se eu colocasse em continuar e depois tentasse entrar de novo no evento eu ia ter que pagar no need uma coisa que ajuda muito é você sair já aqui bem, tá? então já usa o seu nitro de começo não fica economizando tanto pois parece que se os caras ficam lá na frente cada vez mais eles pegam distância de você e fica mais difícil você alcançar eles então se já você tiver nitro de começo ali sai largando com o nitro para te ajudar vamos que vamos consegui completar então aí vou ganhar itens ali incomuns, né? que são itens já um pouquinho mais difíceis de você ganhar nas caixinhas normais lá vamos lá tá aqui um kit de conversão de pneu só que incomum e um disco de freio bacana dois itens que provavelmente vão estar ajudando aí para eu melhorar meus veículos, né? e se curtiu o vídeo como eu falei não esquece de deixar o seu gostei no vídeo é muito importante para eu saber que vocês querem mais Need for Speed No Limits no canal pois bem galera agora sim eu vou ficando por aqui um grande abração a todos e até o próximo vídeo fui! Tchau! Tchau! Tchau!